Música Sim, 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 está começando mais um favoritos da semana Último ou penúltimo favoritos da semana do mês de agosto Eu nem lembro mais porque já estou caduca Mas está no ar mais um favoritos Essa semana tiveram muitas coisas legais Então eu quero compartilhá-las com vocês Então se você é do time que gosta do vídeo de favoritos da semana Já chega logo deixando o seu joinha E comentando aqui com a hashtag favoritos da semana Qual foi o seu favorito dessa semana E eu quero saber, pode ser comida, pode ser livro, pode ser pás Pode ser o que você quiser, meu amigo Porque o que vale é você contar o que você gostou Pode ter sido uma coisa, duas, não importa Então me comenta aqui o que você gostou mais dessa semana Para a gente trocar ideia, tá? E vamos lá falar dos meus favoritos Bom, vou começar com o primeiro favorito Que é uma coisa que não dá para mostrar Sempre o primeiro é uma coisa que não dá para mostrar Já repararam? Pois bem O favoritos que eu quero favoritar de cara É o evento Cresça com o Google Sim, participei deste evento Aqui está minha credencial esta semana E foi um evento muito bom Confesso que o meu Q de Shonda Rhimes Quase dizia, inventava de última hora um pretexto para não ir Mas me abriguei a ir, valeu muito a pena Foi um evento muito legal sobre marketing digital Na verdade, tiveram vários mini-eventos sobre variados temas Empreendedorismo feminino Ferramentas para jornalistas Que eu queria participar, mas eu errei e marquei Para o evento da noite que era de professores Que eu não sei nem para quê, né? Mas enfim Foi uma coisa bem legal E foi interessante Porque abriu minha mente para pensar sobre variados assuntos Rolou um momento de emoção Quando eles passaram o vídeo institucional sobre o YouTube E aí chegou na aba de beleza e veio um vídeo assim maravilhoso Com várias youtubers que a gente conhece, que gosta, acompanha há muito tempo E eu parei para pensar no quanto o Google está assim na minha vida há tanto tempo De maneira orgânica E fui responsável por tantas escolhas que eu fiz Então foi um momento maravilhoso para vocês, eu vou favoritar Postei várias fotos lá no Instagram Então se você não me segue, aproveita para que o vídeo Vai lá me seguir Arroba Lali e arroba Embelazei Eu compartilhei várias coisas sobre esse evento Inclusive esse vídeo que eu estou comentando para vocês Sobre o YouTube de beleza Eu coloquei lá Então tem várias fotos, vai lá E neste dia, a Patrícia descobriu Que meu nome é Aline Eu achei que você já sabia essa parte Mas sim, eu me chamo Aline Lali de Aline E um dia eu conto para vocês Por que o apelido ficou, né Virou Lali Então uma hora eu conto essa história Muito longa e muito louca Mas bora lá para as outras coisas Bom Os outros itens que eu vou mostrar nesse favorito São em maioria perfume Então eu vou logo para o item de cabelo Que eu sei que tem uma galera que vem aqui Só para descobrir qual foi o produto de cabelo Que eu usei durante a semana e que eu gostei Esse que eu vou mostrar Eu já dei uma boa adiantada lá no Instagram Por isso que eu falo Me siga no Instagram Porque eu sempre dou uma prévia do que vem aqui Lá, seja no Lalilis Seja no Embelezei E eu mostrei No início da semana que eu tinha comprado Depois eu mostrei No dia que eu usei Que é o condicionador bomba De um minuto Da Nieli Gold Esse produto é liberado Para a técnica de low pool Não contém silicone Óleo mineral e parafina E é um condicionador Que tem um efeito de máscara Sabe? Ele é bem potente Bem grossinho Usei Porque eu estava com preguiça De ter que fazer tratamento No cabelo De lavar Faça máscara De tirar Então eu queria uma coisa bem rápida E aí eu resolvi fazer ele E gostei Você tem que aplicar Mexa por mexa Luvando Ele deixa o cabelo bem desmaiado Fácil de desembarassar E tal Então acho que vale a pena Tem óleo de argã Linhaça Oliva Macadamia e coco Então para quem tem cabelo cachado Consequentemente é um cabelo que tem mais ressecamento Você vai tipo amar E a galera que já testou os produtos desse novo ciclo De condicionadores de minuto Diz que esse é um dos melhores Então fica aí a dica A de maquiagem também só teve um item E na verdade é um item que eu ganhei Uma amostra grátis Eu fiz umas comprinhas lá no site da MAC E aí eles mandaram de brinde Uma máscara chamada Eye Stream Dimension 3D Black Lashes Que é esse negócio aqui Pequeno O que eu gostei Eu não sei nem propriamente dizer para vocês Se foi a máscara Mas eu acho que foi mais o aplicador Porque pintia super bem Muito bem mesmo Parece o aplicador da Máscara da Benefit Que eu ganhei no kit Da The Real Que eu ganhei no kit de aniversário da Sephora Mas ele é mais espinhoso Sabe? Tem mais cerdas assim abertas E isso aqui Pintia os cílios assim Um por um Dá um efeito muito natural Muito bonito mesmo Os cílios ficam assim Grandões E bem separadões Sabe? Bem separados mesmo Parece um moriço É muito incrível Então eu acho que eu gostei Mais do aplicador do que da máscara em si Porque vem uma titica de nada E a máscara nova É sempre mais Aguadinha Mas assim Esse aplicador Para pentear Eu já vejo Enfiando esse negócio Em várias Outras máscaras Porque ele é realmente muito bom Vou fazer o take de perto Para vocês verem Porque vale a pena Comprarei a versão? Não Porque eu não sou louca De pagar mais de cem reais Para uma máscara Para cílios Mas se você achar uma máscara Aqui tem esse aplicador E eu te indico super Porque o aplicador É realmente maravilhoso E como foi de graça Na cavalo dada A gente não olha os dentes Enfim Aí agora os próximos Solitos são perfumes Porque né Já viu Não cantei Nesse início de vídeo Porque eu tenho quase certeza Que a minha cantoria Da semana passada Foi a responsável Por trazer a chuva Por quase quatro dias E o tempo mais frio Aqui para Salvador Então eu evitei cantar Mas se você está precisando De chuva aí na sua cidade Pode me chamar Manda a passagem Me abriga na tua casa Que eu vou cantar Com muito prazer E aí por causa Desse tempinho Um pouco mais frio E da chuva que rolou Eu trouxe De volta ao uso O meu Egeo Woman's Shock Da O Boticário Essa é a minha versão Da volta do Egeo É de 2016 O Egeo foi lançado em 2011 E era aquele perfume Que aparecia Atemporalmente Ele era atemporal Só aparecia Atemporal ou atemporal Sei lá Não sei Eu não sou obrigada Ele só aparecia Na época da Páscoa E era sempre Um grande sucesso E em 2016 A Boticário Trouxe ele permanentemente Então o meu Ainda é daquela versão É a versão de 2006 E assim Fixa muito bem Projeta muito bem Tanto que Eu usei no domingo Aí a blusa Que eu tirei Eu coloquei no cesto De roupa suja E larguei lá Para lavar Porque eu lavo roupa Uma vez na semana Para não gastar água Obviamente não destruir Mais o planeta E passou a semana inteira A blusa lá No banheiro Cheirando 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 A Egeo Moral da história Na quinta Acabei usando de novo Porque é um dos perfumes Que eu tenho Com maior fixação E ele é agradável Dá para você usar Assim Dozenas borrifadas Até em dias mais Mais quentes Que não pesa não Porque ele é bem gostoso Bem trabalhado Eu acho menos enjoativo Do que o Egeo Dote Então gosto muito dele E cara É aquele perfume Que eu abro O cheiro Eu não consigo parar De ficar Dá vontade De fazer um bombinho De tocar no nariz Porque ele é realmente bom Não sei como está agora Não sei mesmo Mas esse daqui Pelo menos É Assim Fixação Excelente Eu adoro essas latinhas Aí Também usei No dia do evento Do Google E eu mostrei lá no Instagram O Sparkling Atitude Da Avon Esse perfume Ele lembra Algum perfume Da Lolita Olimpica Não sei se é o L De Lolita Não sei qual é o perfume Não tenho ideia Só sei que é Um dos Lolita Mas é mais barato Tem uma fixação Em projeção boa E o que é que acontece Todo mundo sempre reclamou Do Glitter Desse negócio E eu Como sou do contra E vocês já sabem Dizia Não gente Isso não me incomoda Não estou nem aí Moral da história Que na terça-feira Do dia do evento Do Google Eu apliquei ele E o Glitter Veio com tudo Então Com aquela coisa maravilhosa E como eu dei um jato bom Vou um pouco Pra minha blusa De chamosz nova E eu fiquei com pequenos Glitters Pela minha blusa E eu fiquei pensando Gente, eu estou passando a louca Quando a minha mãe me viu Ela disse Nossa, esse perfume Seu pescoço está molhado Você sabe que vai assar Não pode deixar o perfume molhado Não, não está molhado É glitter Aí ela olhou Nossa, é glitter mesmo Eu disse Ah, pois é Fiquei com glitter o dia todo Na quarta ainda tinha glitter Na minha alma Mas o cheiro é uma delícia E como eu disse a vocês Salvador está com clima Mais agradável esses dias Então Rolou super usar E se você tiver a oportunidade De comprar isso Se você gosta de perfume doce Compre Porque ele é um doce Muito gostoso É aquele perfume doce Com especiarias Então É um cheiro incomum Um cheiro diferente É também Acho que ele deve ter Benjoin Não sei se é Benjoin Que dá aquela sensação De cama, sabe De cremosidade De conforto De você se abraçar Não sei Mas ele é uma delícia Experimente Aí Aí também rolou A finalmente chegada Do meu Bubble Bubbleberry Blueberry Não sei Bubble Toach Baby Toach Que eu comprei com a Cris O meu é tester Então por isso que ele não tem tampa E foi mais barato Do que o perfume É mesmo Então vem sem meles aqui E assim É aquele cheiro de perfume De criança recém-nascida Rica Com a molerinha ainda aberta Se eu já disse Que o Prado e Fusionários Tem cheiro de criança rica Isso aqui tem cheiro De bebê rico Recém-nascido Acabou de nascer De patro normal Humanizado A molerinha ainda tá ali aberta Assim ela fazendo Sabe Aquele cheiro natural de bebê Que você olha Se você tem vontade Você tem medo de carregar Porque ele é pequeno Pode quebrar Mas você quer carregar Só pra sentir uma alegria Assim de criança nova Dizer Oi meu Deus Então Que a molerinha ainda tá ali É esse cheiro que isso aqui tem É muito gostoso Obviamente Minha mãe já quis roubar Eu disse a ela que não Que se tivesse outro Depois eu comprei dela a ela Mas amamos É uma delícia É muito confortável Pra dormir E o último favorito Que eu quero mostrar pra vocês É esse esmalte da Sandy Que inclusive ele Que eu estou usando Impala Sandy A cor é Skonderij É um esmalte cremoso Eu assim Achei que é um pouco Cansativo de passar Porque pra ele ficar uniforme Você tem que passar Três camadas Mas é até legal Ele ser assim mais ralo Porque Você consegue fazer camadas Boas Assim Sem ficar muito grosso Sem demorar pra secar Então ele acaba secando mais rápido E seca sem formar bolinhas O que é melhor ainda Então assim Adorei Cor muito bonita É um cinza claro Assim Ah risquei Até tenho um parecido com esse Mas como eu estou proibida De usar esmalte Eu risquei Porque me dá alergia Minhas unhas quebram Eu estou usando Impala E estou adorando Então fica aí a dica Tá Bom É isso De favoritos Desta semana Foram esses Se você gostou do vídeo Já sabe Clica aqui embaixo Deixe seu joinha E não esquece de me contar Qual foi o seu item Favoritos Desta semana Quais foram os seus itens Favoritos Desta semana Tá bom Nos vemos no próximo vídeo Essa é a última semana de Veda Então vou sentir saudades De vídeo todos os dias De ver o calor de vocês Mas não esqueçam Que tem vídeo novo Toda terça Quinta Sábado E domingo Aqui te esperando Tá bom E vem aí Semana Perfumada Dois Tá Então Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau